Será que o mercado imobiliário pode ser um refúgio seguro nesse momento de grandes incertezas geopolíticas, do avanço das ditaduras querendo mudar o eixo do mundo? Na minha opinião, a resposta é sim, não tenho dúvida nenhuma, principalmente aqui em Portugal. O investimento estrangeiro é extremamente bem-vindo. Você vê um lugar espetacular que eu estou, que é a Marina de Oeiras, que é um local público. Você tem vários empreendimentos aqui próximo. Você está a 10 minutos de Lisboa, 10 minutos de Cascais. E é um mercado com extrema rentabilidade, seja apartamentos que você compra para fazer o retrofit, a renovação, a recuperação e vender ou alugar, ou empreendimentos novos. Você pode investir em hotéis, você pode investir em prédios novos que estão surgindo em vários locais aqui da grande Lisboa. Sem dúvida nenhuma, o que você faz com o seu capital nesse momento de incerteza? Será que as guerras vão aumentar? Será que vem uma terceira guerra mundial? Definitivamente o mercado imobiliário é um refúgio muito seguro. O euro, moeda forte, isso é muito importante. Paridade com o dólar, sempre na casa 1,10, 10% mais vale o euro do que o dólar americano. Essa é a média que deve se manter pelos próximos momentos. E, claro, você investir em moeda forte, o juro, a Euribor, começando a baixar aqui na Europa, a inflação está mais baixa. Apesar desse cenário geopolítico complicado, onde você não consegue saber qual é o caminho, se o mundo vai conseguir trazer a paz, que é o que todos nós queremos, se isso vai acontecer, nós não sabemos. Mas, se acontecer, melhor ainda, o que todos nós apostamos, mas se não acontecer, ainda mais, invista em imóveis, fale com a equipa da Porto Guarraus, que nós temos várias opções para que você invista em locais seguros, segurança jurídica, segurança política, segurança econômica, e, acima de tudo, com a possibilidade de ganho real nos próximos anos. Na chamada linha de Cascais, Lisboa, Oeiras, Cascais, é a nata, é o must aqui de Portugal. Você nunca vai perder investimentos com alta garantia e com a grande possibilidade de rentabilidade. E, claro, com a nossa assessoria, fica tudo muito mais fácil. Vem para Portugal e invista com a Porto Guarraus.